E aí galera, beleza? Marcelo Massid mais uma vez com vocês, trazendo um novo vídeo Dessa vez eu tô trazendo aqui, pra quem curtiu lá no Facebook, no Instagram, as fotos do novo painel aqui do estúdio Tô botando agora o vídeo no timelapse de toda a pintura do painel Pra você que gosta de acompanhar aí uma pintura de parede, um painel, um background legal Então, essa é a hora de assistir o nosso vídeo, beleza? E se você ainda não curtiu o canal, vai lá, antes de assistir o vídeo, curte o canal, ativa as notificações Porque quase todo dia tá rolando um vídeo e você daí não vai perder as novidades, beleza? Obrigado e fica com a gente E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí